Hoje nós estamos abraçando o BH para BH avançar. Esta é uma campanha de luta, é uma campanha que tem lado, é uma campanha do povo, é uma campanha que une os progressistas de Belo Horizonte. Nós vamos fazer coletivo com seis partidos políticos que nos apoiam, com o presidente Lula que nos apoia. Com isso nós vamos ter condição de exercer em plenitude o nosso programa. E nós conhecemos o problema das cidades. A luta está na nossa história. E é com o povo de luta que nós vamos reconstruir a nossa cidade. E daqui até o dia da eleição será a caminhada da vitória. Rogério Correia. Abraçar BH para BH avançar.